Eu entrei na universidade para fazer filosofia na cidade de São Paulo faz exatos 50 anos, faz meio século, e na primeira semana de aula, no mês de fevereiro de 1973, sentou-se ao meu lado um colega que é manauara, que vive em Manaus, que é professor também de filosofia e escritor, o Alfredo Lopes. E o Alfredo, nós nos conhecemos exatamente há 50 anos. E das várias coisas que pudemos partilhar, uma delas, para mim, ela é muito marcante até hoje, porque foi ele que me apresentou, de modo mais intenso, um grande texto de um estupendo poeta amazonense, que eu já admirava, que é Tiago de Mello. Tiago de Mello, que nasceu em Barreirinha, no dia 30 de março de 1926, daqui a não muito tempo, será o centenário de Tiago de Mello, um homem genial, que faleceu em 14 de janeiro do ano passado, no dia 14 de janeiro de 2022. O Tiago de Mello faleceu com 95 anos de idade. Eu já conhecia Tiago de Mello, porque ele é alguém que me ajudou muito a não ser medíocre. Não porque eu passei a fazer poemas, mas porque nos poemas de Tiago de Mello a gente observa a dedicação, observa o esmero, o cuidado e o incentivo a que a gente seja de fato capaz de fazer o nosso melhor. Tiago de Mello, em 1966, eu tinha 12 anos de idade. Eu nasci em 1954. Em 1966, na cidade em que nasci e na qual vivi até os 13 anos de idade, que é a cidade de Londrina, no norte do Paraná, meus pais, meu pai Antônio, minha mãe Emília, me deram de presente um livro de poesias de Tiago de Mello que houveram sido lançado naquele ano, 1966, um livro com um dos títulos mais fundos que eu conheço, um livro chamado Faz Escuro, Mas Eu Canto. Faz escuro, mas eu canto. Não que o escuro não exista. Em vários momentos, você e eu, temos agonias, dificuldades, tristezas, a gente perde um pouco da luminosidade da vida, mas tudo isso não impede que a gente continue cantando. Por isso, o livro do Tiago de Mello foi importante e é na minha vida a tal ponto que eu o tenho comigo até hoje na cidade de São Paulo, na minha biblioteca, onde eu guardo coisas afetivas. Mas, em 1973, eu já conhecia Tiago de Mello, mas eu não tinha me dedicado ainda a mergulhar numa das coisas mais belas que a capacidade literária produziu, que é um texto clássico do Tiago de Mello, de 1964, chamado Estatutos do Homem. Estatutos do Homem, que quem nunca teve a chance de ler, precisa fazê-lo. Tiago de Mello nasceu em Barreirinha, foi fazer medicina, deixou a medicina, não concluiu, entrou no campo da atividade diplomática e depois decidiu que ele iria voltar para o estado do Amazonas e aqui viveu, faleceu em Manaus, o ano passado, e, portanto, alguém que fez da sua vida algo mais do que especial. Aliás, ele tinha um hábito, ele se vestia de branco o tempo todo e um dos artigos do Estatutos do Homem diz que toda pessoa terá o direito de se vestir de branco. É uma coisa belíssima, o material. E das coisas que ali estão, que Alfredo Lopes mostrou para mim, depois a gente fez até um espetáculo de teatro, alguns anos depois, que trazia isso à tona, é que quem já viu Estatutos do Homem, ele fala de tudo que é permitido. Uma única coisa é proibida. Está lá no artigo 12 do Estatutos do Homem, do Tiago de Mello, é um parágrafo único. É o único momento em que há uma proibição. E ali escreve Tiago de Mello, a única coisa proibida é amar sem amor. A única coisa proibida é amar sem amor. E eu, durante muito tempo, fiquei observando e tentando entender o que ele quis aprofundar com essa ideia. Em última instância, o que Tiago de Mello quis trazer para nós é que amar sem amor é um amor medíocre. É um amor que não é dedicado. É um amor que não é o melhor. Mas é mais ou menos. Esse amar sem amor é algo que pareceria estranho, porque até se diria, amar sem amor não é amor. Mas existe a dedicação, o afeto, muitas vezes a palavra colocada. Por isso, nós não podemos esquecer o quanto que a intensidade amorosa, a intensidade da vida, ela nos coloca, sim, a necessidade de fazer do melhor modo aquilo que a gente vai fazer. E entre essas coisas, o próprio amor.